Mais um lance polêmico envolvendo arbitragem na nossa Copa do Mundo do Interior. O Inter Municipal, Barrocas e Euclides da Cúnia. Jogo de ida da segunda fase do mata-mata. O relógio já marcava 47 minutos do segundo tempo. Escanteio para a seleção de Barrocas. A bola veio girando, girando. E o goleiro Giovani dá um tapinha nela. E aí? Opa! Pegou na mão do Tio I? Não? Sim? Seria falta? Segue o lance? Sim. O árbitro Antônio Carlos, com sessão de Santa Mabra, mandou seguir o lance. Veja novamente que o jogador Tio I parece que está com o braço aberto. Mas será que pegou no ombro ou pegou na mão do jogador? O árbitro mandou seguir o lance. E na sequência, olha só o que o Tio I fez. Que não tinha nada a ver com a história. No ângulo, um golaço, golaço mesmo. Que até o repórter da TV que cobriu o jogo, não se contentou de tanta alegria. E golaço da desgraça, Pedrinho! Perdeu o controle e a equipe no sabão! Lance para a nossa equipe de arbitragem. E aí? Bola na mão? Mão na bola? Lance de interpretação? Pegou ou não pegou na mão? Ou pegou no ombro? O certo que Barrocas não tem nada a ver com a história. E fez o gol da vitória. E vai levando a vantagem para Euclides da Cunha. Lance para a nossa equipe de arbitragem. E aí, meus árbitros? Lance normal ou foi irregular?